A Expo Inter 2013 encerra com crescimento no número de vendas. Foram 3 bilhões e 292 milhões de reais em comercialização, o que credenciou a Expo Inter como a maior feira do Brasil em vendas de máquinas agrícolas. É um momento de progresso, de crescimento, e por isso que essa Expo Inter nós denominamos de comemoração. Nós estamos comemorando os resultados da última safra, mas ao mesmo tempo reafirmando a partir dessas vendas que foram efetuadas a possibilidade de continuarmos crescendo. A Expo Inter sintetiza hoje a comemoração e o crescimento. O número de comercialização aumentou 61% em relação ao ano passado. Impulsionados pelo programa do governo do estado, mais água, mais renda, os investimentos em irrigação foram de 314 milhões de reais, um acréscimo de 460% em relação à edição passada. Nosso setor vive um momento mágico, um momento que é muito difícil de conjugar essas três coisas ao mesmo tempo. Uma grande safra, tanto de soja, como de milho, como de arroz, um preço muito bom e com financiamento a juros baratos e abundantes. Nós queremos é construir, nós queremos é continuar, nós vamos estar juntos sim. Quando tiver uma feira agropecuária, quando tiver um evento como Expo Inter, o produtor vai estar aqui. Vai estar representado o pequeno produtor, vai estar o médio, o grande. Os números já computados apontam que mais de um bilhão de reais foram concedidos em linhas de crédito pelos bancos. A venda de máquinas agrícolas para estrangeiros foi de 16 milhões de reais. Também a comercialização de animais aumentou 16%. O setor de agricultura familiar também registrou aumento. O aumento permanente a cada ano que passa. E os números deste ano aqui, somente na venda a varejo dentro do pavilhão da agroindústria familiar, vão ultrapassar um milhão e meio de reais. Cerca de 400 mil pessoas visitaram a Expo Inter neste ano.